A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Membros da Assistência, dirijam-se imediatamente ao centro da divisão mais próximo. Prometemos que nada nos faz. Todos a conhecerá. Prometemos. A CIDADE NO BRASIL Membros da Resistência, dirijam-se à Secção V, no centro da divisão mais próximo para modificação comportamental obrigatória. Será divertido. Divertido. A CIDADE NO BRASIL O teu olfato parece estar a funcionar bem. Estás a passar despercebida. A CIDADE NO BRASIL Ali está a assistente. E ali está o Info. Excelente trabalho. Agora, sai daí e desencripte essa coisa. Onde está o Info? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai, vai, vai. A CIDADE NO BRASIL Onde é que fareis? Ah, 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 ah! Ei, está tudo bem! Vês? Sou eu! Rivet? Shhh, tenho de ir! Toma, vai ajudar-te a chegar a casa Foi desenhado para ser de tamanho único Por isso deve... Obrigada! Sim, é um belo dia para o Festival dos Heróis Aqui em Mejalópolis Não achas estranho Querem organizar uma celebração para nós? Quer dizer, não fazemos nada de heróico Há... Anos! E se pensarem que estamos acabados? E se estivermos acabados? Hum, felizmente, não teremos De fazer nada heróico A menos que contes com um sorrir e acenar Ah, certo Em uma sessão calorosa Aos grandes marchais do nosso desfile Ratchet e Clank! Uau! Há anos que nunca o veste, malta Sim, gente Temos um dia marcante para vocês Começando comigo E acabando com o presente surpresa Do Frank para o Ratchet Eu tenho de contar a galáxia toda Espera, um presente? Porquê? Já vais ver Está à nossa espera na frente do desfile Bem, é melhor irmos andando então O recurso sobre o planeta Delta O Ratchet, gancho e paciente Estava sabendo de aventura Nesta noite, a garrafa do trem Gancho e o céu estrelado O Ratchet salvou-lo a uma guerra respeitosa O Ratchet, vitória e a intergaláctica E a loucidão enlouquece E agora, os nossos heróis vão tratar desta barricada vestíba Quem poderia esquecer a invasão dos malarques em Kedla? Mostra ao nosso corpo Um pouquinho dessa tua pontaria de mestre Vem, assim que ele apanhar munições de Kedla A água do diário está a salvo E aí, acho que encontrei Lombax O que é isso? 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 Ratchet, eles conquistam faz parte do espetáculo Alguém está a oferecer um prémio por nós? Espero que isto não seja sobre o teu presente Depressa, temos de ir para a frente do desfile Ah, aqui vai, as voltas gravitacionais Ah, aqui vai, as voltas gravitacionais Ah, os testes não podem parar Eu estou de poeira Lá se vai o subir e a se dar, não é? Após que os Vlardes estão por detrás disto, há uns cragmites ou... Oh, o doutor Nefartos. Que impossível! O Nefartos vai formar há mais tempo do que nós. O Nefartos vai formar a se dar, não é? O Nefartos vai formar a se dar, não é? Mas não precisarás, eu vim a apesar ao único início! Agora, teremos que aderir a esta perigosa praia de Santa Perdida! Olha, podemos planar. Há mais daqueles gufinhos ali em baixo. É melhor vazarmos antes que alguém se magoe. Não, não é? Vem aí, mais gufinhos. Ha, 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 ha! Peloço de mão! Depois da minha. Quando eu lhe vou pegar ontem a se dar, não é? Lá, é melhor a gente! Vem aí, mais gufinhos! Ha, ha, ha! Hehehehe! Ah! Ah! Vamos abater aquele transportador e acabar com isto! Vamos abater! E vai! Vamos cobre do bêbado! Uh! Ah! Um pouquinho espiçado! Isto não está mal E agora, chegamos ao presente na história do nosso herói O Ratchet, o último Lombax conhecido Cuja espécie está perdida noutra dimensão Para receber um presente misterioso do Clank Eu tinha preparado um discurso Mas tendo em conta que o nosso evento parece estar sob ataque Vou direto ao assunto Ratchet, eu não sei onde estaria sem ti Tu és o meu melhor amigo O meu companheiro E sacrificaste imenso para Eu reparei o dimensionador Para que possas viajar pelas dimensões e encontrar a tua família Oh, amigo, eu... O quê? Doutor Nefarius? Ratchet e Clank Que surpresa maravilhosa Eu não esperava ver-vos aqui Sendo que os meus rufias deviam ter-vos aniquilado há oito minutos Ah, o que é que tu queres, Nefarius? Isto Já ninguém imprime manuais de instruções? Não, 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 não Temos de tirar o Dimensionador ao Doutor Nefários Sim, depressa Seja qual for o plano dele, não deve ser bom Temos que você pegar a capa Temos que o que é que é que é que é, não deve ser Temos que não há ninguém Já devia saber que o Nefarius ia tentar algo assim Não te recrimines Vai ser como nos velhos tempos Anda, parece que o Nefarius aterrou algures perto da estação de comboios Oh, Sra. Azurkon Devíamos levar uma arma Precisas de armas? A Sra. Azurkon tem de tudo Oh, Sra. Azurkon